Tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Mesmo longe não me confumei Pode crer, eu viajei contra a vontade O teu amor chamou e eu regressei Todo amor é infinito Noite e dia no meu coração Trouxe a luz do nosso instante mais bonito A escuridão, o teu olhar me iluminava E minha estrela que era o teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Propamente as pessoas que se amam Em cada solidão, vencido eu desejava O reencontro com o teu corpo amigo A minha adorada, viajei tantos espaços Pra você caber assim, o meu abraço Te amo Te amo Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Na escuridão, o teu olhar me iluminava E minha estrela que era o teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão, vencido eu desejava O reencontro com o teu corpo amigo A minha adorada, viajei tantos espaços Pra você caber assim, o meu abraço A minha adorada, viajei tantos espaços Pra você caber assim, o meu abraço Te amo Te amo